Aqui quem fala é o ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Com os governos de Lula e agora com a presidenta Dilma, o Brasil se voltou cada vez mais para a democratização do ensino superior e o investimento em educação cresceu em todas as áreas, desde a pré-escola, no ensino básico, no ensino fundamental, no ensino médio. Na universidade, o ProUni, o FIES, trouxeram novas oportunidades, agora metade dos alunos das escolas do ensino médio terão condições de entrar nas melhores universidades federais do Brasil. Por isso, para a dobrada, trabalhar cada vez mais em parceria com o governo da presidenta Dilma, vote Juninho, vote PT, vote 13. Legenda Adriana Zanotto